O vídeo de hoje foi um pedido lá do Instagram, e é esse top faixa com esse detalhe na frente e amarração. Bem fácil de fazer, eu já tinha feito, mas eu não gravei e por isso eu não postei aqui. Aí eu refiz pra poder trazer pra vocês. E aqui basicamente eu vou precisar de duas medidas, que é a medida do busto, eu peguei a medida exata, porque como eu tô usando malha, ele vai esticar, então tem que ser a medida exata. E o comprimento, eu deixei 19cm de comprimento aqui. E aí eu fiz uma faixa com essa medida, a largura que eu precisava, eu fiz com 87cm de largura, e o comprimento eu fiz com 20cm, e eu acrescentei 1cm pra margem de costura. E aqui eu preciso do tecido principal e do fol, que é do mesmo tamanho. Vão ser duas faixas só. E pra fazer o cordãozinho, eu aproveitei esse restante aqui do tecido, e fiz um cordão de 3cm de largura. O meu ficou com 70cm de comprimento. E assim, eu tô usando malha, que é um retalho de malha que eu tô usando. E aí é só começar a costurar. A costura eu vou colocar aqui direito com direito, o forro, com o tecido principal, e eu vou fazer uma costura na parte de cima e na parte de baixo. Eu alfinetei primeiro pra ficar mais fácil. E aí eu vou fazer uma costura reta. Feita a costura, eu desvirei. E aí, pra não ficar todo marcado assim, ó, eu fiz um pês-ponto, na parte de cima e de baixo também, pra ele ficar sequinho e bem certinho, não ficar passando o forro, passando pelo lado da frente. Eu deixo o ponto nesse aqui, que eu mostrei, e aí já começa a costurar. Faço costura reta também. Agora aqui o tecido fica sequinho, ó, bem ajustado, não vai ficar passando pra fora. Fiz dos dois lados. E agora pras duas laterais eu vou fazer meio que um túnel. Só dobrar duas vezes, com um centímetro de largura, e fazer a costura reta. Bem simples de fazer, rapidinho também. Dá pra vender esses cropped que tá bem na moda agora. Ah, vai ficar assim os dois lados. E é um cropped feito até com retalho. Eu fiz com retalho, de tão pouco tecido que usa. Usa muito pouco tecido. Fiz os dois lados, ó. E agora pra faixinha aqui, eu faço meio que um viés. Eu dobro duas vezes as pontinhas pra dentro, pra encontrar no meio, e dobro novamente. Vai ficar tudo fechadinho. Eu vou fazendo isso, ó. Eu vou encontrando as pontas até o meio, depois dobro novamente pra ele fechar. Aí faz uma costura reta e faz o cordão inteiro. E pronto. Agora é só fechar. Define aqui qual seria o lado de cima e de baixo. E aí, com a ajuda de um alfinete de segurança, eu fui passando o cordão por dentro desse túnel. Comecei em cima, daí a volta por baixo, e voltei até pro lado de cima também. Depois é só ajustar direitinho. Fazer o modelo que quiser. Dá pra fazer vários modelos com esse mesmo topzinho. E aí ficou assim, ó. Tô mostrando pra vocês. Dá pra fazer alguns modelos. E aqui é só usar a imaginação mesmo. E é isso. Espero que tenham gostado. Um top bem fácil de fazer. Dá pra fazer com retalho. Qualquer pedacinho de malha serve. E é isso. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por assistir até aqui. Aqui do lado tem mais dois vídeos aqui do canal pra você assistir. Espero que você goste. Um beijo. E até a próxima. Um beijo.